Foi-se o tempo em que trote de telefone era apenas sacanear a pessoa do outro lado. Hoje em dia, a bandidagem consegue fazer qualquer um se borrar todo. Eles querem dinheiro e sabem fazer pressão. Mas agora, nós vamos te ensinar a sacanear o sacaneador. Imagina só, você tá no seu trabalho com tantos problemas que mal se dá conta do que acontece ao seu redor. De repente, o seu celular toca. Alô? É o seguinte, meu. Tamo com teu filho e vamos cortar a garganta dele. Oi? Vamos cortar a garganta dele. A falta de análise da situação já faz você disparar. Qual deles? Ponto para o trotista. Agora ele já sabe que você tem mais de um. O mais velho. O Otavinho? Isso, isso, isso. O Otavinho. Ah, tudo bem. Eu não tenho filhos. Ok, dessa vez você foi mais esperto. Mas e se a situação for outra? Se for um senhor ou uma senhora de idade, ou até mesmo uma pessoa que não esteja preparada a frieza necessária para se tratar com golpista de meia pataca. Para isso, criamos o Manual da Sobrevivência de Trotes de Sequestro. Você atende. No outro lado da linha, uma criança chora desesperada. Alguém assume o telefone e diz Tu tá ouvindo esse choro? A primeira coisa que você deve dizer é Escuta aqui, eu já disse mil vezes que não vou ajudar mais esse pessoal da Legião da Boa Vontade. Tchau. Desliga. Você atende. Do outro lado da linha, alguém diz que está com seu marido e vai matá-lo. O que você tem que fazer? Simples. Pode matar. O que? É claro que eu vou matar, pô. Então mata. Olha só, não tô de brincadeira não, madame. Eu vou tirar a vida do teu marido. Beleza, pode matar, porque a grana do seguro, o senhor é quem tira, meu bem. Desliga. Você atende. No outro lado da linha, alguém diz Presta atenção que eu vou falar uma vez só. Nós estamos com teu irmão. Diga apavoradamente essas palavras. Ele fugiu do hospital de novo? Vem cá, você está usando máscara contra a gripe suína? Desliga. Você atende. Do outro lado da linha, alguém diz Olha só, magnata, nós estamos com a tua filha. Não, não, calma aí. Pera aí. Vamos conversar. Pois é, vai ter que pagar resgate, meu. Tá bom, tá bom. Eu dou tudo o que vocês quiserem, mas não machuquem ela. Brother, é o seguinte, é um milhão das verdes, entendeu? Tudo bem, eu pago, eu pago. Me fala onde é que eu posso entregar isso aí. Só um pouquinho que eu vou anotar. Só um pouquinho que o cartão do meu celular está acabando. Milionário de pré-pago? Pronto, você acabou de enganar mais um trouxa no trote do sequestro.